Banda de percussão da Escola Estadual General Joaquim Inácio da Cidade de Custódia, em julgamento. A 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 Cidade de Custódia. A Cidade de Custódia, em julgamento. 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 E aí 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 Convidamos o maestro para receber certificado troféu medalha de participação das mãos da senhora Maria do Socorro Amaral, gestora da GRE. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí